Olá, eu sou Silvia Rebeu e hoje trago-te uma meditação diferente, a meditação dos Corações Géminas. Esta meditação é do Mestre Shoua Kotsu e baseia-se na oração de São Francisco de Assis, pois é do ano que recebemos. O intuito da meditação é abençoar todos os seres do planeta com amor, paz, saúde, perdão e luz. E dessa maneira também seremos abençoados na mesma proporção. As pétalas do Chakra Cardíaco são idênticas ao núcleo de pétalas do Chakra Cronoma, portanto são considerados Chakras Géminas. Um está ligado ao amor nesta dimensão e o outro está ligado ao amor universal. Com os dois Chakras ativados, deixamos o amor fluir pelas nossas mãos para abençoar o planeta eterno. Esta meditação é do Mestre Shoua Kotsu. Eu traduzia para português. Espero que gostes. Senta-te numa cadeira. Colocas as tuas mãos sobre as tuas coxas. As palmas das mãos viradas para sempre. E relaxa o teu corpo. Sem tensões. Vai haver uma altura em que eu vou pedir para tu subires os teus braços com as palmas das mãos viradas para a frente. Nesse momento, imagina que tens o planeta Terra à tua frente. Se preferires, podes ir buscar um globo e colocá-lo à tua frente. Nessa altura, nós vamos estar a passar em uma vigia. Pensa-nos para o planeta Terra, através das nossas mãos. Pensa-nos para o planeta Terra, através das nossas mãos. Fecha os olhos e vamos iniciar. Inspira profundamente para o teu nariz. E expira. Inspira calmo e tranquilamente. E expira. E expira. Mais uma vez. Inspira. E expira. Normaliza a tua respiração. Respira. 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 Invocamos bênçãos divinas Invocamos os mestres espirituais Todos os mestres espirituais Anjos e santos Invocamos os nossos guias espirituais Ajudantes espirituais E agora humildemente Invocamos o guia divino O amor divino A iluminação e união divina Ajuda e proteção divina Gratidão e fé Coloca a tua língua no céu da boca Junta os teus dentes da frente Esse mudra com a língua Ajuda que a energia seja Seja mais forte Neste momento Recorda um momento muito feliz Um momento em que te sentiste Realmente feliz E sente novamente os sentimentos de felicidade E de amor Sorri Sorri E sente o amor E gentilmente e amorosamente Sorri por o centro do teu coração O centro do nosso coração É um ser de amor Agora Suave e amorosamente Sorri através do teu coração E diz palavras meiras E diz palavras meiras Palavras carinhosas e de amor Ao teu coração E espera a resposta Podes sentir o centro do teu peito Podes sentir o teu coração A responder com amor e alegria E esse sentimento é fantástico Recorda outro momento feliz E diz palavras de amor Diz amor ao teu coração E aguarda a resposta Podes sentir o teu coração A responder com amor A alegria O sentimento É fantástico Recorda outro momento feliz E volta a experimentar esse momento feliz Sorri Agora para o chakra coroa O chakra coroa O chakra coroa É um ser de amor divino Diz palavras de amor A esse ser de amor divino E sorri E sorri gentilmente Para o chakra coroa Espera a resposta Podes sentir o chakra coroa Podes sentir o chakra coroa Responder com amor E alegria divina Bendizendo o chakra coroa Bendizendo o chakra coroa Imagina Imagina Que tens o planeta eterno Bem à tua frente Entre as tuas mãos Como se fosse uma bola Traz a tua consciência Traz a tua consciência Para o teu coração E repete comigo mentalmente Senhor Faz de mim um instrumento de paz E sente a paz interior Dentro de ti Permite-te ser um canal De paz divino Sinta a paz Dentro do teu coração E deixa fluir Através dos teus braços Tuas mãos E suave e amorosamente Partilhe essa paz Com o pequeno planeta eterno Que está à tua frente Que andares ao ódio Sinta o amor Sinta o amor Dentro do teu coração Permite-te ser um canal divino Sinta o amor Dentro de ti Sinta o amor A percorrer os teus braços Até às tuas mãos E das tuas mãos Ao pequeno planeta Terra Que está à tua frente Bendizemos a Terra Com paz e amor Que onde haja injúria Haja o perdão Permite-te ser um canal divino De reconciliação divina Em dizer a Terra Com o Espírito De perdão Que haja entendimento Harmonia e paz Onde haja desespero Haja esperança Onde haja dúvida Haja fé Permite-te ser um canal de esperança divina e de fé Divino Bendizemos a Terra com esperança e fé Bendizemos as pessoas que estão a passar tempos difíceis Bendizemos com esperança e de fé Em silêncio Repete Bendizemos com fé divina e com esperança divina Que as bênçãos cheguem a todos Onde haja escuridão Que haja luz Onde haja tristeza Que haja alegria E permite-te ser um canal de luz divina Alegria divina Bendizemos a Terra com luz e alegria Principalmente pessoas que estão tristes Pessoas doentes Que sentem dor Pessoas deprimidas Enchem-nas com saúde Com luz E alegria Toma agora atenção ao teu chakra coroa O centro Da tua coroa Imagina a Terra à tua frente Desde o coração de Deus Que toda a Terra seja abençoada com bondade e amor Amorosamente Sinta o amor divino e a bondade divina Que toda a Terra seja abençoada com alegria e felicidade Com entendimento Com entendimento Harmonia e paz divina Com bondade e boa vontade Fazer o bem Imagina Imagina as pessoas a fazerem o bem A outras pessoas A praticarem o bem E que as bênçãos a atuarem com bondade e que as bênçãos cheguem a todos Coloca a consciência no teu coração e no chakra coroa em simultâneo Imagina o planeta Terra à frente das tuas mãos E desde o coração de Deus Que todas as pessoas e todos os seres sejam abençoados com o amor divino e bondade amorosa Imagina a luz dourada a sair pelas palmas das tuas mãos E a chegar a todo o planeta Terra Chega com luz, saúde e amor Desde o coração de Deus Que cada pessoa, cada ser Seja abençoado com saúde Com doçuras divinas Alegrias divinas Com ternura e saúde interior Beleza interior União divina Suavemente Baixa as tuas mãos E agora imagina uma estrela brilhante no chakra coroa E medita Gentilmente Nessa estrela Em silêncio Canta o mantra homem Amorosamente Medita sobre a tua estrela brilhante Em simultâneo Em simultâneo O mantra homem Acero Acero Canta o mantra homem Acero 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 Amém. 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 Continuando a litar sobre a tua estrela brilhante. Relaxa. Vida é sentada. Amém. 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 Silêncio. Repete. Que a Terra seja abençoada com a alegria divina, amor divino, poder divino. Que a Mãe Terra seja abençoada. Que a Mãe Terra seja regenerada. Bençamos para a Mãe Terra. E ao Ser Supremo agradecemos as bênçãos recebidas. Aos Mestres Espirituais, a todos os Mestres Espirituais, Anjos e Santos, ajudantes espirituais. Gratidão a todos por todas as bênçãos. Suavemente. Com um sorriso no rosto. Podes abrir os olhos. E obrigada por passares estes momentos comigo. O meu amor e gratidão fluem até a ti. Namastê. Também聊 Amen. Amém. E aí E aí E aí E aí Obrigado.